Muitos de meus alunos ficam falando, ah, mas eu não consigo jogar campeonato porque eu não tenho o duo, porque eu não tenho o trio. Não, é que eu tenho o duo, mas é que o Juninho, ele na sexta-feira, ele faz Karatê, então a gente não pode jogar. Literalmente em qualquer servidor de Fortnite, existe um chat chamado Procurando Grupo. E foi exatamente assim que eu joguei a última Quick Trios Cash Cup. Eu e Biava estávamos sem complete e a gente foi puxar uma complete lá na Pro Level Screams. E aí eu encontrei esse moleque, o SKT, que tinha mais ou menos aí a mesma PR que a gente e também estava jogando no PC. Agora, quando você vai jogar com alguém que você nunca jogou antes, você tem que entender que você não vai topiar, você não vai pegar earnings com uma pessoa que você nunca jogou antes. Mas pelo menos você vai jogar um campeonato, você vai ganhar experiência e você pode até ganhar a PR. Então a gente jogou esse campeonato inteiro, sem nenhuma expectativa, e até que a gente conseguiu pegar duas partidinhas da hora pra você assistir. Antes de mais nada, se você quiser me apoiar, continuar trazendo esse vídeo pra vocês, não se esquece de usar o código OLUI na loja. E se você quiser marcar um horário pra eu te ajudar a melhorar no Fortnite, é só você passar lá em olui.com.br e escolher o seu horário. Aproveita aí a gameplay. Bora lá. Cara atrás. Cara atrás, também reage. Nossa. Eu dei uns 30 no leque. Vamos tirar a zumbizinha. Comigo. Tô aqui. 32. Comigo, minha botas, minha botas. Batei. Tem uma atrás. Tem uma atrás. Passa, escondeu o leque. Nossa, tá aberto aqui. Comigo. Comigo. Comigo, Biava. Comigo, Biava. Atrás, Biava. Atrás, Biava. Biava, atrás, Biava. Atrás, atrás, atrás. Ah, você morreu. Não saiu o barulho. Tinha que ter falado, você morreu. Na minha box. Não atirou. Quanto tem? Turei. Boa, dá pra me ver rápido. Pega meu card, rapaz. Eu vou subir pelo bagulho mesmo. Tá. E aí, Biava. E ele tava mirando em mim e não construiu. Ah. Não foi uma boa ideia. Desce aqui hoje. É. Ó, tá caindo o boost. Aqui, ó. Rasgado, pra rasgado. Quem vai? Tá rasgado? Aqui, ó. 27 ali. 27, 27. De novo. Dei 3, 27 ali. Tô ganhando nada. Tô caliente. Tô caliente. É o trio inteiro. É o trio inteiro. Tá o right. Tá o right. Tá. Já. A gente vai ter que ir pra lá. Ah. Vamos esperar esse cara da direita rotar primeiro, depois a gente vai. Tá. Tem cara atrás, já. Os caras tão jogando bola aqui do lado. Tô fazendo embaixadinha. O cara rotava na esquerda, assim, tá vendo? Tentei, tá... Ah, não deu. Tem base. 10 de nove. Tem, tem. Dropar tudo. Ah, não. Dropei tudo pro Biava. Tem 18, só. Pode errar, que é bastante. Valeu, valeu. Vai sobrar, vai sobrar. Os caras no right. Os caras tão competindo pelo right. Os caras da direita te rotaram? Mano, os caras da direita não querem rotar, vem. Não, não vi. Acho que não. Os caras da direita não querem rotar. Tá, vamos salvar teu mirar aqui, vem. Ali. E desliza depois. Eu chego. Tá, eu tô quase seco. Fiquei pra cima de vocês. Cuidado ali. Caraca. Cuidado aqui, ó. Esse aqui é um trio. É um trio inteiro. Peguei a parede dele. Tô botando pressão, só. Tá. Tô um pouco minado. Bate cura aí, bate cura aí. Não tenho mais. Não tem mini? Só mini. É, você toca. Bate mini, bate mini. Ficou barão. Cuidado aqui pra trás. Onde é que eu... Tá, beleza. É porque eles querem segurar a gente pra fora da zona, cara. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pro esquerdo aqui. Tô passando, Lui. Tava passando. Vem pro esquerdo aqui, ó. Vem pro esquerdo aqui, ó. Tava atrás. Acho que tu tava vendo a tela errado, Pê. Vem pro esquerdo. Tá, Lui. Tá, Lui. Luz a Grappler. Já foi a Grappler, só a 6. Bro. Não saiu? Splash! Você pode pegar ou não? Dá sim. Não, ele foi. Ah, vai tomando. Nossa. Não sei. Não sei. 260. O que eles parecem? Não tome ele. Não tome ele. Não tome ele. E aí Em cima de você Três cargas de crapo Tem topo aqui Tá, valeu Boa Fica no safe Valeu, top 3 Cara na esquerda aqui, tá? Viu, né? Não, pior Olha pra mim Sim, sim, eu vi Ué Essa aqui é bem GG, mano Vamos continuar colocando Sossegue, sossegue Tá aqui em cima, tá aqui em cima, olha, olha 30 Tá, freaky, freaky Freaky Ai ai, é f*** né mano Que que esses cara tão fazendo, véi? Oh, é muito fácil destruir a base deles, tá? Ela tá por uma escada Derruba, derruba, derruba Ele tag em uma, deu em nada 62 Ah, f*** Segura, segura a roxa, segura a roxa Ai Na esquerda aqui Ai Esturei Voltei, voltei Esturei a... Cara, o bagulho é o seguinte Esse cara tão segurando o nosso rotate A gente só pode rodar quando eles rodarem Eles tão rodando, pera Eu, eu vi um deles rodar Um rodou Tá, vem, vem pela direita aqui Segue 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 Esses cara aqui são do, tá? Não, não, eles já... Já o que? Segue Ah, véi Vem Vem Vá, meu César Tô comendo Tô me seguindo, véi Tá, comendo Tô vendo que tem cara atrás Tá, sabe aqui Eu vou jogar Tô estrear Tô sozinho Vai continuar essa... Gastei toda minha pedra, tá? E toda minha madeira também Eu vou dropar Eu... a gente tá com a força Eu não gastei nada de mental Eu pego Tá, tem que precisar de uma flash urgente Eu tô zero o tijolo que eu dropei Dá pra derrubar, não boxa aqui eu acho Tô na madeira aqui, ó Onde? Aí, faz um 4-0. Alguém faz um 4-0 aqui. Não, é em cima, é um andar acima, é um andar acima essa porra. Quer ir derrubar? Derruba aqui, vai. 3, 2, 1, vai. Nada, zero, 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 zero. Eu acho. Eles tão dois andares, eles não tão nesse andar aqui de baixo. Eles tão dois andares. Aí, puxou longe. A gente rota e na zona móvel a gente puxa o refresh. Eu ainda tenho 300, 400. Eu tenho Graffit, a gente tem Graffit. Em cima, eu tô falando, dá pra usar Graffit. Você quer ir pra frente primeiro e depois usar Graffit? Vem pra frente primeiro, vem. Desliza aqui. É, porque eu não tenho nenhuma base. Build, 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 build. Só build, só build. Não, deixa, deixa. Dei várias tags ali, dei várias tags ali. Vai dando uma adiantada, vai dando uma adiantada. Vai lá. Para trás. Vou sair de boas aqui. Tá. Tá. Eles vão estudando, tá? Mano, pegar essa é tirada. Tira, tira, tira. Ah. Com a sua lado, pô. Não. Vai, vai. Dá pra rotar, dá pra rotar. Ai, eu botei de flash. Vem, vem, vem. Sai. Pera. Só tenho metal. Eu tenho pedra metal. Dá pra rotar, dá pra rotar. Sai, sai, sai. O moleque tá mirando em mim, velho. Bate em mim agora, vai. Bate em mim agora, vai. Bate em mim, velho. Tá, bateu. Segue. Comigo? Tô te seguindo ali. O cara tá olhando pra gente ali. Meu Deus. Biava, tá com a gente? Olha pra mim. Não, 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 não. Fica olhando, fica olhando. Não, não, não. Olha com a escala, olha com a escala. Meu Deus, cuidado. Olha pra baixo, olha pra baixo, olha pra baixo ali, ó. Olha pra baixo ali, ó. Olha pra baixo ali, ó. Vem cá, vem cá, pô. Segura, segura, segura. Olha pra baixo ali, cara. Tem um solo ali, ó. Então vamos pular nele? Quis. É, pula nele. Tô pulando nele. Comigo não, deixa, deixa. Eu vou bater o Miranha, tá? Tá. Em cima, você vai estar em cima. Tô meio dele. Esturei ele, esturei ele. Dá um tiro, eu matei. 7 e 21. É dois, é dois, é dois. Esturei, eu matei. Boa. Matei. É a luz de um do. Pega tudo. Boa, boa, boa. Estouraram. Eu tô meio... Você tem pedra? Você tem pedra, você tá? Tenho, eu dropei. Eu não tenho nada, tá? Valeu. Tá. Eu tiro essa porra. Mano, mini. Eu tô meio. Tô meio. Tô meio. Sem shoot. Tô meio. Tô meio. Tô meio. Comigo. Tô meio. Tô meio. Deixa, 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 deixa. Eu preciso curar. Vai adiantando por fora, vai adiantando por fora, adiantando por fora. Eu vou bater a splash. Eu vou bater a splash quando chegar aí. Eu tenho a metal, acho. Eu tenho a metal também, eu tenho a metal também. Não precisou gastar madeira, não. Acho que não tá. Eu não tenho nada, pô. Calma, calma. Calma, calma. Eu tô fechado, eu tô fechado aqui, cara. Peima, peima. Do lado... Do lado da nossa. Eu tenho a splash? Cara, eu não tenho nada, não tenho nada. A gente vai ter que ir pra lá, vai, vai. Direita, direita, vai pra direita aqui, ó. Bate o mirain, bate o mirain. No high. Desliza. Tô safe. Cara aqui. Na direita, na direita aqui, ó. Comigo. De palma. Calma, não tenho visão. Tô só, tô só. Tem outro filho do meu lado. Tá aqui, tá aqui, ó. Dei troca aqui. Comigo, batei. Boa, boa, boa. Pegou o refresh? Tem metal aqui, ó. Pouco. Pegou metal. Tem mais madeira, sobrou. Eu tenho madeira, eu tenho madeira. Eu botei splash. Eu tenho salão. Não tá no segurar pra vocês, sabe? Tem um mirain. Em cima, em cima, em cima. Aqui, ó. Vai B1, vai B1. Descendo com B1. Build do B1, build do B1. Tô usando o shield. Tô usando o shield. Tô usando o shield. Tô usando o shield. Tão muito meta, mano. Cara, tem até... Tem... Eu vou pegar... Tem aqui, tem aqui. Eu vou pegar SP, eu peguei SP. Tá. É um 2, é um 2. É um 2 pra essa gente. Tô me rilando, tô me rilando. Tô vai estar no mini. Comigo! Ah, me amassou. Ah, eu não consigo. Seu corpo me atrapalhou. Vem cá, abre aqui, abre aqui. Pense. 30. Sem de dano, na... Ah, não foi. GG, tá por 2. Tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON